Sobretudo lejo, suzão e chamem, adoro do vaso. Ah? Quem é com ela? A minha mãe. A minha mãe. Por que você não me olhe em olhos? Ah? A minha mãe, responde, filha, eu estou preso. A luz. Onde está a luz? A luz brilha em meus olhos. E você não quer ver a luz? Você está livre. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Quando você está colocando? Em algumas semanas. Dê-me a mão. Dê-me a mão. Senhor, o filha contra o jejum brilha, eu estou preso. Senhor, o filha contra o jejum brilha. Você está preso. Freia-me. Em nome de Jesus. O nome de Jesus agora. Relâche-la vida agora. Em nome de Jesus. Ela não morreira. Ela acousera em paz. Ela acousera em paz. Em nome de Jesus. o nome do Jesus se eu estou na mesa ela vi em um pano um filet a vi-esse e se sentou em um pacote tentou um piú para o dia de julietas ela está liberada no nome de Jesus mandando quer que você seja aqui ou bem que você está conectada eu declaro que você acorda em paz 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 o nome precioso e soberano de Jesus todo o demão contra o teu acúchimento eu o desgaste de teu chave sois-lhe no nome de Jesus mas eu prensa para todos os que estão conectados qualquer que seja o problema eu declaro a solução a solução a solução recebe a solução a tua problema que a porta fechada em sua vida no nome de Jesus ela vai acúchir em paz ela vai acúchir em paz onde está a mãe? onde está a mãe? essa é a sua filha o diabo queria a matar ela durante o acúchimento ela sofreu desde 3 anos desde 3 anos ela sofreu com essa criança ela me disse que eu estava acúchida a mãe a mãe você nunca pode fazer o que você não pode ficar ela disse o que? ela disse que ela estava acúchida ela disse que você estava acúchida ela estava acúchida a mãe ela estava acúchida a mãe ela era abençada a mãe sua mãe ela foi acúchida a mãe ela foi acúchida a mãe ela foi acúchida a mãe ele tinha acúchida a mãe por causa de você Ele vai acúchir em paz por causa do Deus ele vai a cadáter a pai ela é livre ela está livre tudo o que eu faço na minha vida não dá para esta criança quando ela começa a des fifthos ela me diz que ela está acúchida a mim ela diz que eu que você está acúchida você nunca pode parecer algo em sua vida você nunca pode parecer uma coisa você nunca pode parecer que eu estava acúchida eu vou montar todos os kids contra você qualquer criança não pode me respeitar todo o teu vida Eu não sei o porquê, é o meu terceiro filhão. A partir de hoje, o seu filho vai encontrar o filho. Você vai ter a mãe. É o quanto tempo de vir aqui? A terceiro filhão foi aqui. A terceiro filhão foi aqui. Não, a força que agisse em ela é parte. A força que foi acessada foi em nome de Jesus. É terminada. Ele foi entregue. 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 com você com você Obrigado Jesus Vem abraçar sua filha Vem abraçar sua filha Vem abraçar sua filha Vem abraçar sua filha Este filho foi perdido Vem abraçar sua filha Satan quer destruir a filha e a filha Mas hoje a filha será uma bênção para você Vem abraçar sua filha Vem tu atçeve sua filha Por que a filha ou seja Cuidado de ela O que você entende? É uma boa filha É uma bênção para você Vem tu atende Quando ela saiba é tudo o mesmo que você É como você também Você e ela fomos libertados Você poderá ver o que vai acontecer mesmo Ela vai ter você no mercado Ela vai te ajudar a vender a mercado Ela vai te ajudar a teus construir Ah, ela, eu digo o que? Eu digo o que, mamãe? A mulher, eu digo o que? Ela vai se sentar sem problemas. Ela vai se sentar sem problemas. Eu digo, o que vai te ajudar a vender no mercado? Amém. Amém, dada. Amém, dada. Amém, madame. Amém, papá. Ela vai te ajudar a vender no mercado? Amém, papá. Você quer vender no mercado? Eu vendi no quartier. Eu vendi, sim. Você vendi no quartier. Eu vou vender no poisson. Você vender no poisson. Sim, papá. Eu estou de acordo. Ok. A criança será uma bênção para você. Ela vai te ajudar. Amém. A venda. Amém. Você vai ver que amanhã, quando você vai vender no poisson, as pessoas irão se alivar para comprar o poisson. Amém. 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 God bless.